Sol de verão, quando bate em minhas costas Me dá tesão e aquece o coração Azaração, vale tudo na areia A tentação é você na minha veia Sol de verão, quando bate em minhas costas Me dá tesão e aquece o coração Azaração, vale tudo na areia A tentação é você na minha veia De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso Água do mar, quando molha a minha roupa Me faz lembrar as loucuras de te amar Fica no ar, a máscura fantasia Faz misturar o desejo amar e cia De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso Sol de verão, quando bate em minhas costas Me dá tesão e aquece o coração Azaração, azaração, vale tudo na areia A gente chega até o paraíso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso De barco à vela ou de motocicleta A gente chega até o paraíso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso Tirando a roupa numa ilha deserta Ou então na multidão Ninguém tem nada com isso Obrigado.